A retirada da matéria de artes da grade curricular do Paraná ganhou um novo capítulo. A Secretaria de Educação entrou em acordo com a APP e decidiu que a matéria deve ser mantida para todos os alunos da rede pública. A decisão de voltar atrás do anúncio feito no final de dezembro foi tomada após uma reunião com representantes da APP ontem à noite em Curitiba. Após o encontro, a Secretaria informou por meio de nota que as aulas de artes estão mantidas em aproximadamente 100 das... Perdão, mil, desculpa aí, obrigado Brian, mil das 1.800 escolas estaduais que oferecem ensino fundamental, isso dá mais ou menos 55% das escolas paranaenses. Segundo a Secretaria de Educação, as escolas que continuarão com a disciplina na grade são as que já oferecem a matéria ou que estão prontas para ofertar uma sexta aula no dia. Na nota, a Secretaria garante que não vai deixar de introduzir aulas de pensamento computacional nos anos finais do ensino fundamental. A pasta argumenta ainda que a mudança da matriz curricular não exclui o pensamento artístico, que pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar. Para as 800 escolas restantes, a Secretaria afirma que estuda viabilizar ainda em 2023 uma sexta aula de artes para os estudantes. A presidente da APP Sindicato, a Valkyrie Olegário Mazeto, que esteve na reunião, comemorou a manutenção das aulas de artes na maioria das escolas da rede estadual, mas defendeu ampliação para todas as unidades. Ela disse o seguinte, que a Secretaria se comprometeu a estudar essa possibilidade e incluir artes nas 800 escolas restantes. O resultado deve ser apresentado até o final desta semana, porém, enfatizamos que a prioridade é que todas as instituições da rede estadual continuem com a disciplina. E quem também comemorou foi a Secretaria de Assuntos Jurídicos da APP Sindicato, a Marley, que comemorou também que a decisão só mudou devido ao apoio de pais e estudantes. Fere a lei de diretrizes e base da educação, que ferem a nossa constituição e também ferem as normativas curriculares. Nós entendemos que não há sociedade ou pensamento linguístico sem a formação integral que essa disciplina que ela traz para os nossos estudantes. Os professores de artes sequer também tiveram essa informação, assim como a APP Sindicato. Nós procuramos, junto à Secretaria de Estado de Educação, essa alteração e vamos lutar junto com as demais entidades do Estado do Paraná, com todos os profissionais de educação, estudantes, pais e mães, para o retorno da disciplina de arte na matriz curricular. Então falou aí a Marley Fernandes, Secretária de Assuntos Jurídicos da APP Sindicato. O Secretário de Educação do Paraná afirmou a RN Opinião que não tinha intenção de prejudicar os estudantes e que o foco era transformar o Estado em um celeiro de programadores. Vamos ouvir então o Rony Miranda. Trazer a linguagem de programação é o que é a demanda hoje do nosso mundo cotidiano, das escolas regulares, da sociedade como um todo e principalmente hoje do mercado de trabalho. A gente quer tornar o Paraná um grande celeiro de programadores. A gente vem trabalhando isso nos últimos anos na nossa gestão. Então a gente quer dar continuidade nesse trabalho e trazer programação para dentro das salas de aula. O secretário também explicou como conseguiram atingir um consenso com a APP Sindicato. Consenso que foi atingido que é a aula de artes, a educação artística, ela é fundamental para o desenvolvimento do adolescente, da criança, a gente entende. Inclusive no Paraná, nesse ano de 23, a gente começa com uma matéria nova na segunda série do ensino médio, que é a matéria de mídias sociais. Os estudantes vão ter uma matéria que vão trabalhar sobre produzir vídeo, imagem, como monetizar usando as redes sociais e quem vai ministrar essa aula mais do que ninguém é o professor de arte. Olha só, por meio de nota, a APP Sindicato ressaltou que a manutenção das aulas de artes em mil escolas da rede pública foi uma conquista, mas que busca atingir a totalidade das unidades estudantis com a disciplina de artes ainda em 2023. Mas, Mark, eu vou fazer só uma observação aqui que nessa última fala do secretário de educação me chama a atenção que ele vai colocar, ou que a Secretaria de Educação do Estado vai colocar os professores de artes, que eu não sei qual a idade dos professores de artes, se eles têm a expertise para dar aula de mídias sociais para as crianças aqui do Paraná. Como será feito esse treinamento? Eles passaram por uma pós-graduação? Ou vai ser só um treinamento, um workshop de mídias sociais? Porque não adianta colocar uma matéria que os alunos não vão aprender nada. Essa observação nós fizemos ontem na redação, na hora que nós recebemos esse resultado da reunião entre a APP e a Secretaria de Educação. E, de fato, eu que vivo um pouquinho nesse mundo das mídias sociais, não é algo superficial, tão simples assim, que um professor que nunca teve tanto acesso a esse assunto possa chegar já ensinando, mostrando o beabá das mídias sociais, viu? Eu sou jornalista e me bato com a rede social. Tem uma pessoa que me ajuda aqui na TV, aliás, tem um departamento inteiro. O meu perfil de escola é verificado por eles toda hora, eles que nos ajudam, nos dão orientação. Então é uma coisa bem complexa e é o futuro. Tá certo ensinar isso, nós temos que agora qualificar esses professores pra não só enrolarem. E aí eu vou dizer por mim aqui, boa parte dos professores que eu tive de artes enrolavam. Tive ótimos professores ao longo da minha vida, mas os de arte enrolavam. Colava palitinho lá, lavejou na cartolina, pintava a telha, brincava de massinha, que não necessariamente são expressões artísticas que a gente tem que aprender necessariamente. Mas enfim, vamos esperar que essa qualificação venha. E mais, a PP tem que lutar por isso também. Eu vejo a PP muito rápida pra defender as pautas do PT. Aliás, boa parte da diretoria lá é filiada ao PT. Mas não vejo a mesma rapidez pra defender esse tipo de coisa. Ó, precisamos de reciclagem. Nós precisamos de formação continuada. Que isso é muito importante. Até porque escola, a educação precisa mudar. Tava lendo ontem um artigo sobre isso. Ainda a rede pública, em boa parte do Brasil, ela dá aulas expositivas. Que é a aula que eu e a escola tivemos, a maior parte dos ouvintes deve ter tido. Que é o professor falando, expondo e os alunos escutando ali e fazendo anotações. Ponto. Esse tipo de ensino, segundo especialistas, faz com que o estudante retenha de 20% a 30% do que foi repassado. Quando você faz uma exposição ativa, quando você faz uma aula ativa, quando você envolve o estudante pra ele debater, responder, questionar, participar de fato, ele retém de 50% a 60% do conteúdo repassado. Então a gente precisa avançar e cada vez mais se modernizar no sistema de ensino. Eu acho excelente ensinar mídias sociais, hoje nós temos aula de educação financeira, hoje nós temos aula de questão programacional, temos aí agora o tal do pensamento computacional que vai ser introduzido na grade, mas nós precisamos de professores qualificados. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Pra fechar aqui a minha argumentação. Porque no ano passado, quando o governo do estado quis fazer uma prova pra contratar professor e escola, a PP foi contra. Bateu forte. Então agora nós precisamos qualificar, nós precisamos nos modernizar, sem educação não se muda na sociedade. É clichê falar isso, mas o clichê é verdade. Então nós precisamos qualificar a classe de professores, e aqui não há críticas aos professores pra deixar claro. Estou dizendo que eles têm que ser cuidados, têm que se oferecer ferramentas pra que eles se capacitem. Eu sou filho de professor, sei bem do que eu estou falando. Então nós temos que oferecer formação continuada, o estado tem que oferecer isso pra que eles deem cada vez aulas melhores, e a gente evolua como sociedade. Esse é o caminho, school.